Quando este telefone toca, do outro lado da linha está alguém precisando de ajuda. CVV, bom dia. O Centro de Valorização da Vida, o CVV, foi fundado em 1962. É uma entidade reconhecida como de utilidade pública federal. O local presta serviço voluntário e gratuito de apoio emocional e prevenção ao suicídio. O CVV é um trabalho voluntário, que esses voluntários são preparados para conversar com as pessoas, para que elas possam desabafar, talvez que elas possam dividir momentos que nem perto dos seus familiares, dos seus amigos, por qualquer dificuldade, não tenha. Aí o voluntário se coloca à disposição para ouvir e valorizar o que a pessoa está trazendo. O CVV está em 18 estados, mais o Distrito Federal. Por ano, realiza cerca de um milhão de atendimentos. É gratuito, é feito a maioria dos contatos pelo telefone 141. Futuramente será pelo 188. Ou no chat cvv.org.br. Pode contatar. Qualquer um deles é sigiloso, não precisa se identificar. E usa o serviço pelo tempo que achar que precisa. O voluntário está lá para acolher. Neste mês, os 2 mil voluntários da entidade trabalham na campanha de prevenção Setembro Amarelo. O foco é falar sobre o suicídio e orientar a população sobre como identificar os sinais de quem deseja acabar com a própria vida. O suicídio não é um assunto que costuma fazer parte das conversas entre amigos e familiares. Mas, segundo especialistas, falar sobre o tema é uma das melhores formas de ajudar uma pessoa que está infeliz com a vida. De acordo com o CVV, a cada 45 minutos, um brasileiro comete suicídio. São 32 vidas perdidas todos os dias. E 90% dos casos podem ser evitados. As pessoas enviam sinais. Novamente, falar é começar a estar atento aos sinais. De repente que uma pessoa mudou seu comportamento, de repente se afastou dos amigos, foi perdendo as conexões, ou na escola, tendo dificuldade, ou no trabalho, ou nas relações com os amigos, nas relações familiares, essa pessoa está enviando sinal que alguma coisa não está bem. E poder falar, talvez encontre caminhos para que isso seja reativado ou fortalecido. O Centro de Valorização da Vida atende pelo telefone 141, 24 horas por dia, todos os dias da semana. O serviço é gratuito, sob total sigilo. De São Paulo, Moniele Nogueira, para a Rede Vida de Televisão.